Uma mãe desesperada pelo suposto sequestro de seu bebê. De repente, chegam esses dois bandidos pedindo para passar a criança. E selecionaram, antes de abrir as lojas. Foi. Aí, nós ficamos pensando que era brincadeira, mas ele, como falando, passa a criança. Se você não passa a criança, senão tira em vocês dois. A denúncia do desaparecimento de Wesley chegou ao conhecimento da polícia somente dois meses após o sumiço da criança. E levantou a suspeita dos investigadores. A investigação revelou que a criança morreu após ser submetida a um jejum religioso, juntamente com a família. A mando de um suposto profeta menor de idade. As características de execução do crime impossibilitaram a localização dos restos mortais do bebê Wesley. Mas os elementos de informação, a perícia, as provas e os depoimentos levaram à conclusão do inquérito. Os pais do bebê Wesley e mais cinco pessoas foram indiciadas por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Foi representado por sete prisões temporárias e duas internações provisórias. As prisões temporárias foram cumpridas e, posteriormente, foi pedido a conversão dessas prisões temporárias em prisões preventivas, sendo decretado pelo juiz. Durante o inquérito policial, foram colhidos vários elementos de informação e também provas, depoimentos, perícia, extração em celular, que levaram ao indiciamento de sete pessoas pelo crime de homicídio qualificado e também pela ocultação de cadáver. Esse inquérito policial já se encontra relatado e está à disposição da justiça. A mãe da criança, Ângela Valéria, também deve responder por falsa comunicação às autoridades policiais, por ter denunciado o desaparecimento do bebê como um suposto sequestro. A polícia civil concluiu as investigações do desaparecimento do caso Wesley. Inicialmente, tinha sido apresentada pela família a tese do sequestro da criança, sendo descartada pela polícia civil.